Eu nunca tive sorte no amor, nasci predestinado a sofrer Meu coração é um deserto, vive a vagar circunspecto Triste sem esperança, de encontrar alguém que me dê carinho Ah, como eu preciso de um bem Mas eu não perco a esperança, dizem que depois da tempestade vem a bonança A bebida é minha companheira Minhas noites são de bar em bar Quando o sol desponta no horizonte Sou o último dos homens A sair por aí Com meu violão atira colo, em cada esquina, adeus eu imploro Que me predestine uma parceira fiel Pois eu vivo no inferno E tenho direito ao meu pedaço de céu Que todo mundo tem Que todo mundo tem Com alguém para amar Eu não tenho ninguém Para me acalentar Sou como um jardim sem flor Folha seca que o vento levou Preciso encontrar alguém Preciso dar alento Ao meu coração Não suporto mais viver assim Sem ter ninguém perto de mim Quero alguém que me tire dessa solidão Dessa solidão Dessa solidão Dessa solidão